Salve os mestres aqui presentes Meus amigos convidados Essa roda está aberta A todos mil obrigados Iê, viva meu Deus Iê, viva meu Deus, camarão Oiê, volta do mundo Iê, volta do mundo, camarão Vamos lá em Nova Iorque Iê, em Nova Iorque, camarão Visitar o Loremil Iê, o Loremil, camarão Mas ele foi pro céu Iê, volta do céu, camarão Pro céu lá do Brasil Iê, volta do Brasil, camarão